Bom dia, bom dia a todos. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. Eu estou aqui em Mauá, no cemitério de Nossa Senhora das Vitórias, aqui em Mauá, São Paulo, onde está o túmulo do padre Damião Calixo Trajano. Ele é lá de Caririassu, olha. Ele é primo da minha avó, Dona Marinha. Nasceu no dia 4 de dezembro de 41, em Caririassu. Ordenou-se no dia 7 de dezembro de 86 e faleceu, muito jovem ainda, né? Dia 23 de novembro de 90, tá vendo? Essa é a minha segunda vez que venho aqui. E vim rezar hoje, onde se encontra os restos mortais do padre Damião Calixo Trajano. Um abraço à tia Nazaré, que sempre me falou do irmão dela. E o padre Damião, ele tem um irmão gêmeo, que é vivo, que se chama Jaime. Mora aqui em São Paulo, não sei aonde, mas ele mora em São Paulo. Então, ele tem um irmão gêmeo, que esse ano vai completar 82 anos já. E o padre Damião faleceu em 90, ainda é muito jovem. Mas, desde pequeno, minha avó sempre me falou muito dele, que era muito comunicativo, gostava de cantar, de tocar violão. Fazia um sermão muito bonito, cativante. Até nome de rua, existe o nome de uma rua aqui em São Bernardo do Campo, com o nome de padre Damião Calixo Trajano. Quanto esse sacerdote, ele ajudou aqui, a essa comunidade, e aqui, nessa paróquia. Na verdade, ele foi paroco de uma paróquia chamada Nosso Senhor de Guadalupe. Eu acredito que lá em São Bernardo, que pertence à diocese de Santo André. E aqui estão outros também padres sepultados, né? Então, a minha avó sempre me falou dele, que é primo legítimo dele, né? Outra coisa interessante, outra curiosidade também, que o padre Damião tinha quatro irmãs que também eram religiosas. Irmã Rita, já falecida, irmã Noêmia também, vivas, tem irmã Miriam e irmã Espírito Santo. Uma carmelita e outra da congregação de Jesus Crucificado. E o padre Damião veio para São Paulo, estudou e foi ordenado aqui na diocese de Santo André. Então, um grande abraço a toda a família Calixo. Está vendo? Nós temos um padre, né? Ele faleceu muito jovem, mas deixou o seu legado, a sua missão aqui em São Paulo. Ele nasceu lá em Caririassu, a cidade em que eu nasci também, né? Sou lá de Caririassu, no Ceará. Então, é a segunda vez que eu venho aqui fazer essa visita e rezar aqui no túmulo, onde estão os regros mortais do nosso querido padre Damião. Um abraço a toda a família Calixo mais uma vez, especialmente a tia Nazaré Calixo, irmã do padre Damião, e a minha avó Marinha Calixo, que é a prima legítima do padre Damião. Os pais dela eram irmãos. Então, é isso. Com fé na ressurreição, que nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, ela tenha o padre Damião lá no céu. Um grande abraço a todos do canal Nordeste Divino. Damião, aqui é Salmão Boaneges. Estou na cidade de Mauá, em São Paulo. Vou subir agora, lá no cruzeiro, onde daqui a pouco haverá a Santa Missa. O cemitério Nossa Senhora das Vitórias, aqui em Mauá. Leitura do Livro da Sabedoria A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Suas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto.